Dedicação e foco são os principais pontos para que você atinja mesmo o objetivo. Nada mais do que isso. Qualquer um pode conseguir, Gilbert. Agora depende de muito esforço e dedicação. Olá, seja bem-vindo ao Viver Direito. O vídeo de hoje é preparado com muito carinho para te inspirar, principalmente se você sonha com um concurso público e sonha com uma carreira na polícia. Hoje o assunto é polícia civil e nós temos um convidado muito especial que é comandante de helicóptero aqui na Polícia Civil do Distrito Federal e agente de polícia civil. Ele é o Mauro Coelho, que vai compartilhar conosco um pouquinho da sua trajetória nessa carreira tão interessante. Mauro, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Vai ser um prazer conversar com você para o público do Viver Direito. Eu que agradeço, Gilbert. É um prazer imenso estar aqui e poder compartilhar com esse público a minha trajetória até o ingresso na Polícia Civil. Vamos então, Mauro, percorrer um pouquinho dessa trajetória de vida desde lá da origem, onde você inicia a preparação para os concursos públicos até o momento atual, onde você se torna comandante de helicóptero na Polícia Civil do DEV. Então, tudo iniciou no ano de 1987, quando eu resolvi fazer educação física. Gostei sempre de fazer muita atividade física, então... E nesses anos fazendo educação física, eu resolvi fazer concursos públicos, né? Eu cheguei a trancar a faculdade por seis meses para fazer concursos públicos. Tentei vários, diversos concursos, como Banco Central, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Tribunais, fiz vários, Câmara dos Deputados e não passei. Então, voltei a trabalhar na área de educação, de educador físico, trabalhei com natação, trabalhei em academias com musculação, fui personal trainer. E aí, depois de um grande tempo na área dando aula, eu decidi fazer um concurso que saiu, o edital, em 97, da Polícia Civil do Distrito Federal, para agente polícia. E nesse momento, eu me dediquei, me debrucei aos livros mesmo, porque a vida era muito difícil entre dar aula, né? Eu tinha poucos intervalos e os estudos ali, né? Que eu tinha. Então, eu conseguia estudar mais de madrugada, né? E nos intervalos de algumas aulas. Então, era pouco tempo, assim, para estudar. E no final de semana, quando eu estava com o tempo livre, eu estudava. Então, abdiquei bastante, lazer, né? Deixava de sair, os colegas curtindo, e eu estudando, me dedicando. E, realmente, quando saiu o resultado do concurso, eu fui aprovado para agente polícia e via tomar posse em 99. Hoje, estou com 22 anos na carreira policial. O interessante nessa trajetória é mostrar para quem está em casa que há um desafio longo até se tornar policial, até atingir esse objetivo, esse sonho. Você percorreu um caminho muito rico. E depois que entrou na polícia, quais foram os passos seguintes e os desafios enfrentados e superados? Então, depois que eu entrei para a polícia, é tudo novo e diferente, né? Pois, a atividade policial, a gente tem que fazer, primeiramente, uma escola na academia de polícia civil. A gente passa, aproximadamente, dois meses inserido em matérias jurídicas, em instrução de tiro e armamento. Função totalmente diversa daquela que eu tinha, né? Totalmente diferente. E, a partir daí, eu comecei a me dedicar à atividade policial. Então, eu ingressei em 99 e fiquei por dois anos e meio na delegacia do Lago Norte, que foi a minha lotação inicial. E lá no Lago Norte, como eu era um ótimo professor de educação física, tem um centro de treinamento que a gente tem até hoje na polícia civil, que é o SECOF, Centro de Condicionamento Físico, que fica no departamento de polícia especializada. Então, lá, tinha um colega que já dava aula de karatê e tinha uma mini academia lá. E ele me chamou, foi lá na delegacia do Lago Norte e me chamou para trabalhar com educação física dentro da polícia civil. A priori, eu fiquei meio assim, mas tinha ingressado há pouco tempo. Vou sair, assim, meio que da área, né, fim, né, da polícia e vou trabalhar para educação física, né. Mas aceitei o convite. E nessa academia, nesse centro, eu fiquei por sete anos, aproximadamente. Cheguei a chefiar esse centro de condicionamento físico. Lá a gente fez uma reforma muito boa, ficou um centro bem bacana para a época, né. E, depois de um certo tempo, eu resolvi voltar para a atividade mesmo, né, e fiz um curso, me inscrevi num curso dentro da polícia de instrutor de tiro. E fiz esse curso, né, me formei em instrutor de tiro. E eu queria voltar para a área mesmo, né, da atuação da polícia civil. E eu fui, tentei ingressar no D.O.E., né, ser lotado no D.O.E. na época. Isso em 2009, início de 2009, após ter terminado esse curso. E não deu certo a minha ida para o D.O.E. Aí eu pensei que o D.O.E. é uma divisão de operações especiais, né. É os homens por terra que apoiam todo o serviço especializado de entrada nas casas, né, atendendo aí as ocorrências policiais, né, apoiando os outros policiais, os outros canos que estão aí na rua. E resolvi, é... ingressar na área, na divisão de operações aéreas, né. Na verdade, consegui ir para a divisão de operações aéreas e estou até hoje. E a sua vida, ela tem várias viradas profissionais, de um profissional de educação física que vira policial, de um policial que se torna comandante de helicóptero. Como é que foi a entrada na divisão de operações aéreas e o caminho até chegar ao comando? Foi um caminho bem longo, assim, até eu chegar a ser comandante, pois exige muitos treinamentos, né, a gente tem treinamentos praticamente toda semana e estudos também para se tornar um piloto. Eu ingressei na divisão de operações aéreas como operador aerotático, que é o nome usado hoje, que são aqueles homens que ficam no banco traseiro da aeronave, com fuzil, e tem diversos treinamentos. Quais treinamentos? Aí eu falo mais para o leigo. A gente tem embarque e desembarque na aeronave, no pairado baixo e alto, a gente tem abordagem a veículos, né, do helicóptero a gente aborda os veículos, a gente tem diversas operações que a gente faz também para dar aquele suporte para os policiais que estão por terra, né, como cumprimento de mandado de prisão. Tem bastante. Toda semana a gente executa aí vários cumprimentos de mandado de prisão e busca apreensão. E a gente faz a segurança daqueles homens que estão fazendo a entrada nas casas para prestar um bom serviço para a população. Então, a parte física do tripulante operacional, que é o operador aerotático, é bastante desgastante. A gente tem que estar sempre se condicionando, né, sempre trabalhando essa parte física. E a parte emocional também, porque requer de muita atenção, né, para que a gente esteja preparado, né. Então, são vários treinamentos, né. Rapel também está incluído nesse tipo de treinamento que a gente faz. né, que os homens descem de rapel também para descer a um certo ponto, né. E, se preciso, atuar no combate ao crime também. Outras atividades que a gente tem aí, já como o emprego das aeronaves, que lá a gente tem três helicópteros e dois aviões. E a gente utiliza também as nossas aeronaves para transporte de órgãos. Também as aeronaves de asa fixa, que são os aviões, para fazer recambiamento de presos. São presos que cometem, né, crimes aqui e vão para outro estado. E a gente vai buscar em outro estado de avião também. Mauro, a sua história, ela é muito interessante. Eu acho que traz uma inspiração para quem está nos assistindo. Eu queria que você tentasse dar algumas dicas práticas sobre como ingressar na polícia civil, como se tornar um policial competente e crescer dentro da polícia. Enfim, um pouquinho do que você aprendeu com essa história, você poderia compartilhar como dica para quem está interessado nesse caminho. A dica que eu dou para as pessoas que têm interesse em ingressar numa carreira policial é que não desistam dos seus sonhos. Que realmente debrucem, estudem, né, e se dediquem, porque nada é fácil. Para mim não foi, e eu tenho certeza que para você que está estudando também, não deve estar sendo fácil. A carreira policial é uma carreira que hoje a gente tem poucos policiais atuando na rua em relação a anos atrás, mas devido a esse concurso agora que teve, vai melhorar bastante na polícia civil o ingresso de novos policiais. Dedicação, eu posso falar assim, e foco são os principais pontos para que você atinja mesmo o objetivo que eu até hoje consegui atingir na minha carreira. Nada mais do que isso. Qualquer um pode conseguir, Gilbert. Agora depende de muito esforço e dedicação. Essa mensagem é muito forte, e é exatamente isso. Se você não for atrás, se você não se esforçar, você não consegue realizar o seu sonho. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Foi um prazer conhecer a sua história, e fica aqui o registro dos nossos parabéns por essa atuação tão vitoriosa e por ter sido promovido o comandante de helicóptero na polícia civil. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Gilbert. Foi um imenso prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história. E a mensagem de hoje para você que está na luta é exatamente essa. Persistência, perseverança, que um dia o seu sonho será alcançado. Continue firme e forte que você chegará lá. Muito obrigado por estar conosco e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.